E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um episódio da série Guia dos Dragões. E esse vídeo aqui é o episódio de número 16. E hoje, após vocês pedirem tanto pra mim, eu vou falar sobre um dragão chamado Estripador Submarino. E vocês começaram a me cobrar muito pra fazer o guia dele depois que eu fiz o do Fogo de Bala. E até que faz sentido, porque eles são rivais. E se eu fiz de um, com certeza eu teria que fazer do outro também. Então antes de começar, eu queria avisar vocês que esse e todos os outros episódios do Guia dos Dragões vão estar aqui em cima no card. Pra quem ainda não assistiu ou quer reassistir algum de novo. Bom, então sem mais enrolação, vamos começar. Primeiramente, Estripador Submarino. Um dragão que apareceu na série Dragões Corrida Até o Limite e que chamou a atenção do público devido ao seu enorme tamanho e ao seu enorme poder e força. Até então, poucas pessoas deram crédito a ele, mas começou a ganhar fama depois que enfrentou o dragão Fogo de Bala na série. E foi a partir daí que vimos que o Estripador é um dragão muito interessante e que possui características muito legais para se falar. Essa espécie de dragão, pra quem não sabe, é um rival natural da espécie Fogo de Bala. Ou seja, é como se o Estripador Submarino fosse o principal predador do Fogo de Bala. E o legal disso é que eles inseriram essa rivalidade em um episódio. E no momento que eles batalham, percebemos que os dois são extremamente fortes e que com certeza em questão de habilidade, eles estão igualados. E se você quiser saber um pouco mais sobre o Fogo de Bala, eu fiz um guia dos dragões sobre ele. E como o assunto desse vídeo é o Estripador Submarino, vamos voltar o foco só para ele. Esse dragão faz parte da classe marinha, ou classe maré, e possui uma história muito interessante. Dizem que durante séculos, os marinheiros contavam histórias sobre uma besta gigante que podia virar o oceano contra eles mesmo. E mal sabiam que o responsável pelos enormes tsunamis e os redemoinhos que sugavam e destruíam os barcos era o Estripador Submarino. Mesmo parecendo bem assustador, esse dragão é bem gentil e só se torna agressivo quando é intimidado pelos vikings ou quando encontra seu inimigo natural, que é o Fogo de Bala. Eu acho que vocês já sabem, mas mesmo assim eu vou falar. O Estripador Submarino pode ser classificado como um dragão de porte grande, e bota grande nisso, fazendo dele um dragão bem temido. E como eu acabei de dizer, suas principais habilidades é criar enormes redemoinhos na água, resultando na formação de enormes ondas e soltar bolhas de gás, como uma forma de distração e alerta para as ameaças. E sendo a sua habilidade mais forte, seus redemoinhos conseguem destruir enormes navios, e praticamente ele meio que puxa tudo que tiver na sua frente para dentro desse redemoinho. Diferentemente do Fogo de Bala, o Estripador Submarino que aparece na série não está em sua forma asa de titã, porém quando ele está nessa forma, ele fica com uma coloração baseada no verde escuro, seu focinho e listras ficam amarelos, e seu dorso fica com uma coloração mais voltada para o vermelho escuro. Essa forma dele pode ser vista no jogo Dragões Ascensão de Berk. O Estripador Submarino é um dragão caçador, já que pode devorar o que ele quiser, caso a presa entre em sua armadilha. Mesmo sendo um dragão gigante, ele ainda consegue ser extremamente rápido e resistente. Na série Corrida Até o Limite, vimos que ele consegue ser até mais veloz que o Fogo de Bala, além de fazer curvas mais rápidas, conseguindo desviar facilmente dos ataques do seu inimigo. E em relação a sua resistência, é mostrado que o Estripador é capaz de receber várias explosões de plasma de um Fúria da Noite, sem demonstrar nenhum sinal de atordoamento ou lesão. Ele também é muito inteligente e demonstrou lealdade no momento em que o soluço estourou a corrente que prendia ele, e depois ele retribuiu tirando o soluço da água. Então ele pode ser treinado? Sim, ele pode ser treinado, e a melhor maneira de fazer isso é mostrando confiança e respeito, ou ajudando ele de alguma forma, e assim você irá conquistar a lealdade dele. Uma curiosidade interessante é que ele não solta fogo, ou seja, ele não tem poder de fogo. Mas para compensar isso, o Estripador vomita os naufrágios que ingeriu em suas batalhas, meio que jogando longe os destroços das embarcações, usando isso como forma de ataque. Lembrando vocês que ele não se alimenta de barcos, beleza? Uma das fontes de alimentação dele são os peixes, dragões menores e algas marinhas. Pode-se dizer que ele tem uma dieta bem balanceada. O Estripador Submarino, mesmo sendo um dragão gentil, é bem territorial, o que faz dele um alvo bem difícil de atacar. E além disso, ele não possui muitas fraquezas conhecidas, e a única que foi listada foi a gripe de dragão. Assim como vários outros dragões, o Estripador também pode adquirir essa tal gripe. Agora em relação a sua aparência, olhando assim para ele, vimos que ele é uma mistura de lagarto com patas de anfíbio. E isso foi comprovado pela Dreamworks. Segundo a mesma, o Estripador Submarino foi baseado em um sapo, e seu comportamento foi inspirado em alguns peixes de águas profundas. Falando agora do seu enorme tamanho, ele possui em média 45 metros de comprimento e 12 metros de altura. Ou seja, ele é extremamente grande. E eu não sei se vocês repararam, mas na série é mostrado apenas um Estripador Submarino. E isso significa que é muito difícil encontrar um dragão dessa espécie, pelo motivo de que eles costumam viver no fundo do oceano. Essa espécie pode ser considerada rara, e por incrível que pareça, esse dragão também possui asas. Porém, ele não costuma sair voando por aí, por causa do seu tamanho. Então, possui uma habilidade de segurar a respiração por longos períodos dentro da água, sem se preocupar em ficar saindo desnecessariamente. Seus dentes são do tamanho de um viking adulto, e isso era assustador para as pessoas que se encontravam com um, onde na maioria das vezes não escapavam, pois ele caçava as presas ao sentir suas vibrações na água, mostrando que é um dragão impiedoso e que é bom tomar cuidado ao avistar um redemoinho no meio do nada. Com certeza você não voltará para contar a história. Uma curiosidade que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem, é que na temporada 1 da série Dragões Equipe de Resgate, o Estripador Submarino é citado por uma das personagens. E pra você que não tá entendendo nada, Dragões Equipe de Resgate é um spin-off de Como Treinar o Seu Dragão, que foi produzida pela Netflix. E nela tem várias referências a Como Treinar o Seu Dragão, e é muito legal. Eu recomendo vocês assistirem, futuramente eu vou fazer um vídeo só falando dessa série. E bom pessoal, esse episódio do Guia dos Dragões vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, e se gostou já deixa o seu like, se inscreve no canal, e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Coloca nos comentários qual dragão você quer que eu faça para o próximo Guia dos Dragões, e pra quem quiser saber informações, como o nome da música ou o nome do jogo, tudo isso vai estar aqui embaixo na descrição. Me siga também no Instagram, lá é uma das formas de interagir com vocês fora do YouTube, e o arroba vai estar aparecendo aqui na tela. Outra forma bem legal é entrando no meu servidor do Discord, lá você pode fazer novas amizades, conversar sobre como treinar o seu dragão e muito mais. O link vai estar também aqui na descrição. E é isso, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!